Não é segredo para ninguém que o Santos passa por problemas administrativos e isso impossibilita o clube de pensar em grandes contratações. Quando assumiu a presidência, Andrés Rueda seguiu o discurso de não fazer loucuras financeiras, mesmo com pressão da torcida, e isso está acontecendo até esse momento. O mandatário tem honrado os compromissos com os funcionários do alvinegro praiano. Nos últimos dias, chegou até o peixe que o atacante Soteldo, muito querido pelos santistas, está insatisfeito no Toronto FC e deseja retornar ao Brasil. Rapidamente, os torcedores se animaram e muitos estão nas redes sociais sonhando com o retorno do venezuelano. No entanto, isso dificilmente irá acontecer. Como informou o portal A Tribuna, o baixinho recebe 1,1 milhão de reais por mês no Canadá e esses valores estão completamente fora da realidade financeira dos santos. Outro fator que pesa contra é que o alvinegro praiano também teria dificuldade até de arcar com o salário que o craque recebia na vila, algo em torno de 450 mil reais. Assim, o diretor executivo santista, Mazuco, sequer deve insistir no negócio para repatriá-lo. Ainda de acordo com a reportagem, é muito difícil que o Toronto FC aceite emprestá-lo pagando boa parte dos vencimentos mensais do atleta. Para tirá-lo do Brasil, o clube do exterior pagou cerca de 33 milhões de reais. A única alternativa para a volta de Soteldo seria por meio de um empréstimo com o Toronto se comprometendo a pagar mais 50% do honorário. E isso é muito pouco viável, segundo pessoas próximas ao próprio atleta, revelou um trecho da matéria do jornal A Tribuna.